Então, eu sou a Milena, me autodescrevendo. Eu tenho o cabelo preto, mais ou menos abaixo do ombro, uma franjinha, estou de camiseta preta, num fundo verde da Cario Week. Eu me identifico como ela dela. Eu sou jornalista com muito amor, assim, no coração, muito orgulhosa da minha profissão, mas, sobretudo, eu sou entusiasta, assim, do poder da comunicação, do conteúdo informativo, do conteúdo de qualidade, para uma porção de coisas, assim, porque a comunicação, ela acontece em todos os lugares, né? Não só no verbal, não só nos formatos, mas aqui mesmo, inclusive com quem está em silêncio, né? Apenas observando. E eu acredito realmente que a comunicação, ela destrava muitos processos e muitas entregas nossas. Eu estudo e pesquiso cultura e política na academia. Parece uma coisa totalmente nada a ver, né? Aqui eu falar sobre isso, mas eu trago isso porque, primeiro, é uma parte de mim, né? É importante, mas porque eu tenho uma visão mais interdisciplinar para as coisas. Então, de fato, não tem uma relação com o meu trabalho no dia a dia, mas é uma coisa que eu gosto de fazer e também faz parte da minha vida profissional. Eu escrevo sobre literatura e, claro, tecnologia. E eu já trabalhei em diversos, com a comunicação em diversos locais. Então, veículo de imprensa, mais especificamente numa revista, assessoria de imprensa, num órgão público na prefeitura aqui de São Paulo, imprensa sindical, que... Gente, eu vou reagindo aqui ao chat, vocês vão vendo aqui vários memes. Mas imprensa sindical, que é uma coisa assim, né? Bem distante um pouco da nossa cabeça, instituição cultural e por aí vai, né? E hoje eu estou aqui. Bom, eu acredito que essa apresentação, ela dialogue muito com outras apresentações que a gente já viu aqui na Avenue Code, né? O time maravilhoso aí sempre investindo nesse aprendizado contínuo. Trouxe aqui como destaque uma sobre storytelling, né? Conduzida brilhantemente pela Poli. É maravilhosa essa apresentação. E uma que ainda virá, né? No fim do dia, eu estou me antecipando aqui, que é sobre marca pessoal ali, é com a Rory. Então, tudo é comunicação, criação de conteúdo e essa visão da comunicação como uma ferramenta que independe se você trabalha num departamento de comunicação, como a gente, ou com jornalismo. Bom, mas aqui eu trago insights. Acho que até o nome, o título da conversa poderia ser até outro, assim. Porque são insights mesmo da minha atuação como jornalista e do meu amor pelo jornalismo para a minha vida hoje e para vocês, né? Que são de diferentes áreas. Mas eu resolvi sistematizar aqui em três pontos, né? Que são coisas que ficam na minha cabeça. O que eu posso trazer do jornalismo e da comunicação para as outras pessoas na minha vida, né? No meu trabalho, fora dele. Como que o jornalismo pode me auxiliar no meu trabalho hoje, que não é como jornalista? Acho que o mais próximo que eu chego disso é quando se faz uma entrevista para um post, um blog, um podcast, né? Então, essa é uma inquietação pessoal. E o terceiro, já é antecipando aqui os pontos que eu vou trazer ali, mais para frente. Que é esse ponto de sistematizar o que a gente pensa. Então, é bem diferente de eu ficar aqui trabalhando e pensando o que o jornalismo me ensina para o meu dia a dia. Mas quando eu coloco isso no papel, no antigo papel, e no atual papel, que é o Notion, o Figma, o que seja, você começa a produzir, de fato, alguma coisa. Você sai da ideia, da sensação, da inquietação, e você, de fato, começa a construir algo. E aí, o lado B disso é se lançarem um campo novo. Porque, assim, eu posso, como trabalho com comunicação, posso estar habituada a apresentar, a falar com o público, mas, assim, nunca vai mudar. Sempre vai ser um nervosismo, né? Sempre vai ser aquela ansiedade, aquele tiro na barriga. A impostora bate, já falei para a Hanna também. Ah, eu acho que eu não vou mais. Então, assim, tem muito a ver com o que a gente faz no jornalismo, especificamente na comunicação, que é sempre ir atrás de algo totalmente, às vezes, próximo de nós, mas, muitas vezes, completamente desconhecido. Numa tarefa específica de conversar com alguém em outro idioma que você não conhece, que você não tem familiaridade, ou até escrever sobre algo que não faz parte do seu dia a dia. Então, é isso. Vamos lá para cinco pontos. Essa talk, ela é de 30 minutinhos. E também, eu quero muito ouvir vocês e conversar com a Lloyd também, nossa host aqui. Vamos para o primeiro. Já é pedrada aqui, tá, gente? Porque o que você faz com o que você produz no trabalho? Essa é a primeira coisa, assim, que me vem, assim, quando eu penso na minha produção diária. Não é o que você faz quando você não está no trabalho, porque eu espero que você esteja descansando, vendo séries, filmes, né? Não trabalhando. Mas o que você produz aqui, na Avenue Code, por exemplo? Para onde isso vai? É claro que é uma moeda de troca, né? A gente trabalha, a gente tem o nosso salário, a gente também tem objetivos profissionais, que tem a ver com o objetivo da empresa. Mas existe toda uma porção de conhecimento que você produz diariamente, que ou você não coloca no papel, que você não sistematiza, ou que você sistematiza, entrega e não vai para nenhum lugar. Exemplo, isso aqui que eu estou fazendo, né? Provavelmente, se eu não tivesse essa cabeça, talvez eu só encerrasse essa apresentação, guardasse ela, finalizasse e pronto. A gente aqui finalizasse a minha relação com ela, digamos assim. Só que nada morre assim, né? Muito menos as coisas que a gente faz no trabalho. E diariamente, eu acho que quando vocês lidam com a comunicação, ou quando a comunicação procura vocês, né? Aqui estou falando por mim, pela Ju, pela Mari, pela Poli, todo mundo do time. A gente sempre procura nesses momentos, assim, dessas talks, dessas exposições, tentando dar vazão a esse conhecimento. É claro que tem o nosso lado, o lado da comunicação, querendo produzir conteúdo, querendo mostrar o que a gente produz aqui dentro da Avenue Code, mas também tem uma vontade muito genuína de dar visibilidade a conhecimentos, né? A reflexões muito boas que saem daqui. Mas aí o ponto é menos a gente, mas vocês. O que vocês fazem com que vocês entrem no trabalho? O que merece ser compartilhado e narrado? Eu sempre digo, tudo depende do ângulo, depende do como, né? Depende do qual que é o viés, né? A gente produz muita coisa todos os dias, até quando a gente não registra isso, até quando está na nossa cabeça. E aí, eu vou deixar esse ponto, né, mais para frente aí, com essa talk, que eu acho que a Rolly vai dialogar sobre isso, né? As redes sociais, a marca pessoal. Mas é um movimento que a gente vê muito, né? É um pouco de adulatório, assim, e sem juízo de valor, porque a gente tem mais a que bater palma para o que a gente faz. É nas redes sociais, mas sempre tem uma intenção, né? A intenção de construir uma marca pessoal, a intenção de conseguir uma nova oportunidade. Nem sempre a rede social é o único e o melhor lugar. Então, passando adiante, eu trago aqui, né, prata da casa, né? Porque a gente faz isso, a gente aproveita o momento para falar sobre o blog da Avenue Code, assim, super rapidamente. Esse é um artigo que veio da cabeça da Kathleen, ela falou, quero escrever sobre isso. A gente falou, ótimo. Ela escreveu, a gente publicou. Algo que estava no coração dela. E demanda um trabalho, né? Quando você não faz uma coisa que faz parte do seu dia a dia. Esse artigo, ele virou uma outra coisa. Mas não foi algo intencional. Foi porque a gente tem um esquema na comunicação natural, e na comunicação, não estou falando da Avenue Code, estou falando em geral, de olhar essas oportunidades. Então, basicamente, calhou um tema interessante com a nossa assessora achando interessante, sabendo para onde vender. Esse é um dos principais portais de tecnologia no Brasil. E a Kathleen escreveu apenas porque ela quis tirar da cabeça dela esse assunto para o blog da Avenue Code. Lembrete aqui. Sem miles, hoje em dia, sem nenhum tipo de troca nesse sentido. Foi uma vontade dela te falar sobre esse assunto. Eu peço licença ao Fred, que não está aqui, eu acho, para usar o nome dele. Para trazer esse outro exemplo de um outro lado. Menos no viés da comunicação e tal. Mas, assim, bem prático. Todo mundo entende aqui. Quem trabalha com comunicação adora falar de SEO. E quem trabalha com tecnologia, experiência na web também, adora conversar sobre isso. Quando você digita o nome dele, eu achei isso muito legal. Foi uma descoberta para fazer essa apresentação. Então, se esse primeiro não é ele, eu estou supondo. O terceiro... Vocês estão ouvindo um áudio? Desculpa, gente. Vocês estão ouvindo barulho, ruído ou não? Não? Não está. Desculpa, porque começou uma obra aqui do lado. O terceiro link, ele é exatamente o blog da Avenue Code, o que nos deixa muito felizes. Mas, sobretudo, é uma porta de acesso para o conhecimento produzido pelo Fred. Se você clica aí, tem seis textos sobre cloud. Então, se alguém está procurando o Fred para ser speaker de algum evento, para ter uma oportunidade profissional, é algo notável, entendeu? Então, parece antes, inclusive, de uma rede social. Porque rede social é uma casa... Gente, desculpa interromper, acho que eu vou pôr o fone, tá? Porque está super alto aqui. Um segundinho. Vocês estão... Mas, enfim. O que é muito interessante é que, às vezes, é uma coisa que você nem tem noção que isso possa acontecer, né? E não é com esse objetivo, mas, de fato, foi o que houve com ele. Vou partir para o segundo tópico, porque eu estou de olho aqui no tempo. Referência. Referência é algo, assim, geral para todo mundo que produz, que consome. Assim, algo que inspira, é algo que a gente assimila sem a gente exercitar isso. A gente não fica buscando por referências, a não ser que a gente esteja desenvolvendo alguma coisa e que isso faça parte do processo. No jornalismo e na comunicação, a referência, ela é algo, assim, muito factual. Até porque, assim, plágio é crime, ponto. Não tem discussão sobre isso. É facilmente identificável com ferramentas tecnológicas. Mas, sobretudo, a referência, ela é algo intrínseca ali, como uma fonte de... É uma fonte para você desenvolver aquilo que você está desenvolvendo. Então, seja uma matéria, uma reportagem, um ensaio, um artigo. Não há uma vergonha em referenciar. Até porque a visão é de que a gente não constrói nada, individualmente. Isso não tem a ver com jornalismo. É na vida. Se a gente acha isso, a gente está pensando errado. Tudo é um somatório. Mas, sobretudo, porque... E tem essa visão, né? Do jornalista, como comum, assim, de que ele é um sabedor de vários nadas, né? Então, são generalidades. E, no fim, acaba tendo esse estigma, assim, essa piada, melhor dizendo, porque caminha um pouco por aí, né? Tem um fundo de verdade. A gente está sempre... Não está sempre, melhor dizendo, escrevendo sobre o que a gente ama escrever, sobre o que a gente conhece. Isso também seria muito chato. E para a gente pautar tudo que a gente faz, a gente precisa de referências. E o que eu acho muito legal, também, aqui na Avenue Coach, trazendo esse ponto, assim, do blog, é que tem uma porção de pessoas que escreve... Uma porção que escreve trazendo um referencial gigantesco, assim. Parece até artigo científico. Isso é muito bacana. Quando a gente vira essa chave, né? Ao invés de tentar achar a originalidade no que a gente faz, escondendo, né? Seja por uma super boa intenção ou não, uma mais excusa, a gente sai do caminho do achismo e a gente parte para a reflexão. Porque a gente entende, né? Que é tudo... Toda essa construção, ela é coletiva. E a gente tem mais certeza. Certeza demais não é tão bacana, mas, assim, a gente tem mais certeza do que a gente faz, do que a gente fala. Porque a gente se muniu disso. Eu trouxe aqui um exemplo que não é mais da Avenue Coach. Eu vi que o Fred entrou aqui, eu acho. Mas, assim... Ai, meu Deus. Mas eu trouxe um exemplo aqui de um aplicativo super legal que se chama Daily Art. Eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo. Levantem um... Mandem um coração se conhecerem ou uma tristezinha aqui se vocês não conhecerem. Mas vale super a pena. Olha quanta gente conhece. Baixem. É um aplicativo que, basicamente, te dá uma obra de arte por dia e tem um descritivo ali, super bem apurado, uma galera bem legal que faz ele. Quem sabe essa referência, sabe. Quem não sabe, vai ter que procurar aí e perguntar para o colega, né? Porque 30 minutos de conversa. Mas é muito interessante porque a gente busca... Eu imagino quem trabalha, melhor dizendo, com experiência em app, busca sempre alguma coisa muito criativa, né? Para essas telas de erro. E aqui tem tudo a ver com o contexto sem explicar a referência, né? Apesar de que quem acessa super vai pegar. E é algo legal, é algo interessante, é algo sagaz. Lembrando que, assim, tirando quando você está construindo um material, né? Que vai menos pela criatividade, assim, pelo lúdico, pelo subjetivo e mais factual, né? Como no jornalismo, a gente sempre entrega as nossas referências, a fonte delas, né? Na comunicação, no geral, também. Mas nesse caso, assim, que bom que não tem nada explicado, né? E aqui, brincando com essa coisa de referência, eu já estou indo para um tweet da Luísa Sonza explicando a referência do clipe dela. Assim, como é chato explicar a referência em alguns contextos. Mas o ponto é, se mudam disso, sabe? Assim, quando vocês começam a exercitar esse olhar, não só para... É daily art. Tipo, arte diária aí, assim. Uma dose de arte diária. E aí, você consegue extrapolar essa visão, tanto para produzir conteúdo de que, nossa, eu preciso ser original, não tenho que citar ninguém. E você também começa a olhar para as coisas com um olhar mais curioso, que tem tudo a ver com jornalismo e comunicação. Terceiro ponto. Lloyd do Céu, eu estou passando? Não, tem tempo ainda. Não, pera. Se estiver muito rápido, vocês falam, tá? Por favor. E também me interrompo para fazer perguntas e tal. Essa aqui é assim, ó. Jornalismo ajuda muito a gente. Eu estava pensando nisso até para perceber como ela é introjetada em mim. E que eu acho que pode ser algo interessante para a carreira de vocês, assim, qualquer que seja ela. A gente pode acessar qualquer pessoa na vida. Inclusive, a gente pode enviar uma carta para a Casa Branca. Tem um endereço ali. E a gente sabe que vai chegar e que vai ser compilado. A gente pode não ter um retorno a respeito, né? Mas aquela também máxima geral, assim, né? Está antes da... Sei lá, está com as nossas mães. Ou seja, muito antes de tudo. Por que não tentar? O não, você já tem. E aí, que no jornalismo e na comunicação, a gente caminha muito por esse lugar, assim. De que, para a gente fazer algumas coisas, a gente precisa falar com a pessoa. Mas não importa. Eu já até falei antes. Se você não conhece, se você não fala o idioma dela. Acontece isso se você trabalha com política, com cultura. E pode ser muito legal, pode ser muito difícil. Você pode tremer na base, mas você vai ter que fazer. Porque é o seu trabalho. E aí, isso vai sendo, assim, vai fazendo parte da sua vida. Para qualquer outra coisa. Destrava muitas relações. E você começa a naturalizar, não só para conseguir algo, assim. Nossa, para eu fazer o meu trabalho. Para eu conseguir um emprego novo. Mas você começa a naturalizar que, sim, hierarquias existem. Você vai sempre ficar, né, tenso de fazer alguma coisa com alguém que é um, sei lá, um político de Estado. Ou o, sei lá, o dono da Microsoft. Mas, por que não fazer? Fazer, se você precisa fazer, se você quer fazer. Claro que a comunicação, ela pode não se estabelecer. Por diferentes motivos, assim. As variáveis são muitas e não quer dizer nada em relação a você. Em grande parte das vezes, né. Pode ter sido a forma e aí a sua responsabilidade. Mas pode ter sido uma não coincidência de tempos, de motivos. O seu motivo não interessa para aquela pessoa. Mas eu queria propor esse convite, assim. São cinco tópicos. Esse é o Teiro já. Mas a gente exercitar isso, sabe. Essa naturalidade da comunicação. De chegar nas pessoas com respeito, com generosidade. Com intenção de escuta. Para, de fato, estabelecer o que é o primordial. Que é a conversa, né. Eu sei que tem muita gente aqui que lida com isso. Que pode parecer uma obviedade. As coisas óbvias, elas precisam ser ditas. A Carol, que eu vi que está por aqui. Ela lida muito com gente que ela nunca conheceu. Nunca pensou em falar. Mas, é isso, assim. É uma lição do jornalismo e da comunicação. Que a gente aprende. E é muito bom para a nossa vida, assim. A gente para de ter vergonha disso. Aí, aqui, a gente tem o quarto ponto. Que é o quê? Isso aqui é aula 1 do jornalismo, né. Da comunicação, assim. Você está ali, pegou a tua grade. Aí, você já começa o quê, quê, quando, onde, por quê, quanto. E é tão, assim, elementar. Que eu fui pesquisar a respeito. Eu achei que fosse algo, assim, intrínseco ao jornalismo. No sentido de ter surgido no jornalismo. E não. Parece que foi numa indústria automotiva japonesa. E tem várias fontes diferentes. Eu não consegui chegar numa conclusiva, assim. Mas o fato é que já é muito presente no mundo corporativo, né. Quem trabalha com um projeto é muito acostumado com essa fórmula também. Mas aqui é menos sobre o nosso trabalho também. E mais sobre a nossa vida no geral. É que quando a gente coloca essa fórmula para o nosso olhar para o mundo. Tudo começa a funcionar de uma outra maneira, assim. Eu coloquei até aqui que talvez seja uma força motriz para destravar novas ideias e projetos. Na minha vida, é, assim. Como jornalista, porque a gente é pensado, a gente é ensinado a pensar assim. Então, se você sai na sua rua e tem um bueiro, exemplo. Ótimo exemplo, né, gente? Tem tudo a ver aqui. Um bueiro que a água não está dando vazão. Você pergunta, por quê? Ué, o que aconteceu? Quem é responsável por essa rua que fica nesse bairro? Essa subprefeitura? Beleza, Milena. Você é jornalista. Eu não trabalho com isso. Eu estou aqui na minha casa. Eu não tenho interesse nesse assunto. Se você começa a olhar o seu entorno e aplicar essas questões. Provavelmente, você vai começar a atinar. Ou para uma solução de problema. Então, está tendo uma infiltração aqui. Eu vou começar lá a resolver porque é a minha casa. Mas você começa a ter uma visão mais macro para os processos. Assim, para o entorno. E isso, com certeza, vai te render novas ideias. Que tem tudo a ver com o referencial do outro ponto. E que tem tudo a ver com o seu trabalho também. Aqui extrapola o dia a dia do trabalho, eu imagino. Porque é uma semana sobre carreira. E carreira, no fim, tem a ver com a sua pessoa. O seu pessoal e o seu profissional. E menos sobre até o seu emprego atual no momento. A gente está ampliando aqui um pouco a lupa. Dando um passo atrás. Mas também olhando algumas minúcias. Então, eu acredito demais que essa... Até universalidade em termos de... Sei lá, origem. Mas que quando a gente começa a olhar para as coisas com esse interesse. De saber o por trás. De antecipando o próximo tópico. Mas de saber quem, o que e quando. A gente começa a acionar aspectos mais subjetivos. Objetivos também. De resolução de problemas. Mas na nossa mente. Assim, no nosso dia a dia também. E um quinto ponto. É assim, elementar. Jornalista ama bastidor. O que quer dizer isso? É ama segredo. Off. Coisas não ditas. A gente vive muito disso. Mas, por que no fim? Pensando assim nesse quinto. Quando eu estava escrevendo essa apresentação. Por que no fim? Quem não ama uma história? Quem não ama um processo? Quem não ama saber o que está por trás das coisas? Tá, e por que a gente ama? Então, assim, por que? É um interesse que pode ser mais humano. E mesmo ligado a algum tipo de dinâmica própria de um profissional. Porque a gente é inspirado pelas histórias. Pelas dificuldades das pessoas. Pelos caminhos das pessoas. E eu tenho certeza que a Hannah já tratou brilhantemente desse assunto em diferentes talks. Mas é mais no sentido, assim, trazendo aqui para a nossa apresentação. É entender que é muito legal a gente tratar dos nossos sucessos. Dos nossos pontos altos. Dos não sucessos que não são fracassos. Então, todo mundo que está fazendo a Carry Week. Que está publicando nas redes sociais. Eu mesma publiquei. Vou estar lá amanhã com o pessoal. É muito legal. E a gente tem que, mais uma vez, como eu falei no começo. Bater palmas. É muito difícil sair da dinâmica do dia a dia. E fazer algo novo. Mas, acho que ainda falta um pouco nesse modo, assim, né? Principalmente do LinkedIn. Que é bem congratulatório, né? Às vezes até é egóico. De você mostrar um pouco o outro lado, né? O lado que é o maior lado. Que é o caminho que a gente trilhou até a gente chegar num lugar. E eu vejo muitos posts assim também, né? Mas porque também passo muito tempo nas redes, né? Viciadinha. Mas eu acho que é algo que a gente pode multiplicar. Então, trazendo de novo para um contexto da AC. Com certeza, quem venceu o desafio tal. O hackathon, como a solução incrível. Foi escolhido. Com certeza vai compartilhar. Vai levar. Vai inspirar. E vai ter, talvez, até um motivo. Uma sementinha a mais para fazer isso. Mas isso não quer dizer. E aí, aquele primeiro ponto, né? Que as outras ações, as ações que a gente deixou pela metade. Ou que a gente não teve a resolução que a gente queria. Elas não mereçam ser compartilhadas. Tudo depende do ângulo, do tratamento que a gente dá. A informação e aquela história também. E acho que a gente levar isso adiante. Inclusive, é uma... Um convite a uma mudança, né? De ponto de vista. E um carinho com o que a gente faz, né? Sendo... Indo para os fatos. É óbvio que postar no LinkedIn, nas redes sociais e tal. Tem a ver com branding também. Com marca pessoal. Com oportunidade de trabalho. Se você está avisando alguma coisa assim na sua vida. Mas, sobretudo, assim... Eu gosto de encarar por esse aspecto do aprendizado. Assim, quando há espaço para ele. E aí... É que estou finalizando já, gente. Mas eu estava fazendo essa apresentação. E estava atrás de um post. Nessa toada, assim, como exemplo. Sabia o que eu ia achar. Já conversei com várias pessoas que costumam compartilhar processos. E eu achei de uma amiga minha. Uma colega amiga minha. Ela... Eu sei o que ela está querendo dizer com esse post. Porque também a gente vai apurando o olhar, né? Ela migrou recentemente de carreira. Eu sei da história dela. Ela também é próxima a mim. Mas tudo isso não importa. Para quem está lendo pela primeira vez, como vocês. Aparentemente, ela participou de um processo seletivo. Que ela não seguiu adiante. Foi no início do ano passado. Demorou um ano para ela compartilhar. Resolver compartilhar. Alguma coisa a respeito. Assim, que originou. Então, a continuação dessa solução. Que ela se propôs a dar. Né? Ela demorou um ano para ela levar isso para o mundo. Às vezes você fala assim. Nossa, mas... Sei lá. Cario Wic já passou, né? Por que eu vou levar lá o que eu trouxe? Porque é o Wiewit. O Wiewit já foi. Eu vou agora escrever o que eu fiz. O que eu deixei de fazer. O que eu aprendi. Então, um ano depois. Pode ser que ela esteja querendo contato com essa Bianca Reis. Que ela marca no post. Pode ser que ela esteja, né? Se posicionando melhor nessa migração de carreira que ela fez, né? Mas não importa muito. No fim, para ela compartilhar esse processo. Que foi muito legal. Teve um caminho de aprendizado. Assim, até uma vontade de retomar um conteúdo. Ou uma coisa que ela deixou pela metade no passado. Não tinha muito valor, né? Talvez. Ai, sei lá. Era processo seletivo, gente. Dane-se. Não. Tem bastante. Dependendo de como você trata isso. Então, assim, gente. Eu acho que eu fui mais rápido do que eu deveria. 25 minutos. Não? Meu Deus. Lloyd. Mas é isso. Eu... Como eu disse no começo. Assim, são pequenos insights. São só cinco insights. Tem muita coisa. Você sentar aqui. Né? Eu fiz a apresentação já pensando em outros pontos. Mas são coisas mais relacionadas a jornalismo e a comunicação. Que podem ser mais gerais, assim. E talvez destravar algumas sementinhas em vocês. E é isso. Terminei. Quatro minutos, Lloyd. Eu acho. Dois minutos, na verdade. Muito bom. Ainda tem uns minutinhos, caso alguém queira fazer aí alguma pergunta, trazer algum comentário. Eu simplesmente adorei. Estou que nem a Débora. Me sinto inspirada. Acho que muito linkou nesse ponto, né? De o que a gente faz, com o que a gente produz. Como a gente pode suportar mais muito nessa parte de personal branding, né? De conteúdo. Do que a gente tem ali como expert no que a gente faz no dia a dia. Muito legal. Muito obrigada, Mi. Pessoal, a gente tem alguns minutinhos. Eu queria abrir aqui para vocês. Caso vocês queiram trazer aqui algum comentário, alguma pergunta. Bela Reininha. Eu estou aqui. Me queria muito te agradecer, assim. Porque essa é a pergunta que eu sempre me faço, né? Assim, o que vale a pena, né? De tudo que eu faço. Eu acho que esses insights que você trouxe sobre perguntas, né? Acho que perguntas me ajudam muito a refletir. Então, foi bem legal. Já estou me sentindo pronta para me posicionar nas redes sociais. Valeu, Rana. Que bom. Fico feliz. E muito obrigada por incentivar, viu, gente? Porque para a gente estar aqui tem que ter muita gente falando assim. Vai. Eu cheguei para a Rana real. Não foi parte da apresentação, não. Eu falei. Acho que eu não vou, não, né? Porque é tudo muito óbvio. Ela falou. Não. Vai lá falar. Gustavo, pode ir lá. Pessoal, primeiramente, parabenizar a Milena, né? A apresentação foi ótima. Fiquei refletindo aqui todo momento, 100% do tempo, em coisas para fazer. Inclusive, anotei um tanto de coisa aqui no meu caderninho. E também vou deixar registrado que eu gosto muito do teu olhar. Nada superficial sobre coisas. Que eu gostei de, tipo, você falou da sua referência sobre vindas do jornalismo. E como, e eu gosto de como que você entende, além da superficialidade das matérias que são ensinadas, você entende o objetivo por trás da matéria que foi ensinada. E você consegue traduzir isso e levar, conectar com outros temas, para a gente que não é do jornalismo conseguir entender. e falar assim, ah, no jornalismo você aprende sobre isso. E como que vocês que não são do jornalismo podem usar esse conceito, ao invés de usar uma técnica, usar um conceito. Eu gosto muito desse tipo de olhar e queria deixar isso registrado. E, para finalizar, eu queria, na verdade, compartilhar uma reflexão que eu estou tendo aqui agora. Eu sou uma pessoa muito reservada publicamente. Então, eu tenho, deixei de postar em redes sociais faz muito tempo. Meu Instagram é privado, eu não posto faz, sei lá, cinco anos. Inclusive, se conecta com a minha preocupação com privacidade e segurança de dados que eu tenho no geral. Então, eu deixei de usar, por exemplo, Google, Facebook e todas as Big Techs como forma principal de me conectar na internet. E fiquei pensando, eu naturalmente tenho esse, esse, essa personalidade um pouquinho mais reservada publicamente. Porém, quando a gente está falando de carreira, tem aquela frase, quem não é visto não é lembrado. E, quando você estava falando, me inspirei bastante de que, nossa, eu comecei a notar que eu, não, vou começar a mexer com, mexer no meu, atualizar meu site. Comecei a pensar em escrever artigo, vou começar a fazer, pensar em SEO, pensar em relações públicas e pipipipopopó. Aí, depois, eu me conectei. Tá, isso, eu tive essa motivação inicial agora, mas não sou eu. Eu não faço isso pessoalmente, eu não tenho uma imagem, eu não vendo a minha imagem pessoal fora do trabalho. Aí, eu fiquei pensando, tá, mas como que eu consigo balancear isso? Até, eu acho que conecta muito com o que a Hannah disse, né, o que compensa ser compartilhado para uma pessoa que naturalmente é reservada. Então, eu tenho que postar o essencial para continuar sendo visto e lembrado, logicamente. Mas, também, não colocar isso como muito esforço na minha vida, porque eu trabalho das nove às seis, no final do dia, eu quero desconectar do trabalho. E, se eu for ficar dedicando em imagem pessoal, querendo ou não, é trabalho. E é uma dinâmica da nossa geração, nossa geração não, né, mas eu acho que é a dinâmica da nossa sociedade atual. Porque, eu penso que um, sei lá, um, pensando em forma meio, bem esdrúxula aqui, um, 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 um trabalhador de chão de fábrica do século passado, não tinha essa necessidade de relações públicas. O cara chegava no trabalho de horário, x, horário e tal, voltava para casa, desligava do trabalho. E, aí, eu fico pensando, cara, eu quero manter minhas relações públicas, quero ser visto, eu quero, é, que eu acho que isso vai ser benéfico para a minha carreira e, em forma geral. Mas, eu quero descansar também, eu quero desconectar do trabalho. E, como que eu balanço, faço o, sabe, o gerenciamento de tudo isso, cara, que, que dá muita confusão e eu não quero ser movido a, a minha dopamina aqui agora. E, tipo, nossa, eu tô muito animado, mas vai chegar semana que vem, eu vou, ah, o que que eu falei que eu ia fazer isso? Enfim, eu queria compartilhar essa reflexão e ver o que vocês têm a dizer sobre isso. Eu adorei. Lloyd, eu não sei se eu respondo, ou comento, ou espero a Aninha, como é que é, como é que você sugere? Se a Aninha puder já fazer a pergunta e a gente, só para a gente fechar ali nos próximos dois minutinhos, e aí, até fomentando aqui, eu acho que depois a gente pode levar essa discussão para esse running, que a gente pode também colocar na rede e falar sobre esse ponto. Eu só queria comentar que a apresentação fez, é, refletir um pouco, muito, porque lá ali no primeiro tópico e tal, você falou o que que você faz com as apresentações que você faz e tudo mais, e ano passado eu fiz uma apresentação na Carril Week, que eu fiz um ano, e essa apresentação acarretou a criação de um grupo de afinidades voltado para o neurodivergente, que acarretou várias coisas que está me fazendo transicionar de carreira dentro da Vinicobody. Então, tem muita coisa que a gente acha que não tem tanto impacto, e fala, ah, vamos só fazer aqui e vida que segue, e aí, é tipo, é aquele, esqueci a palavra, mas é aquele insight que você precisa para que a sua vida mude completamente. Com certeza. Com certeza. Ló, eu consigo comentar esses dois só e depois eu levo para o Hub? Pode, sim. Enfim, eu só começando pelo fim, né, Aninha, é bem isso, assim, eu vejo muito dos passos que a gente dá profissionalmente, menos atrelados ao lugar onde eu estou agora e mais o para frente, assim, mas às vezes tem um objetivo, né, claro, assim, você fez a apresentação visando uma ideia, existiu uma solução, uma proposta, ou às vezes não, às vezes você realmente só se colocou nesse desafio e aquilo vai encontrando pessoas com anseios parecidos, né, momentos oportunos para que algo seja criado. Mas, de fato, para mim, nada do que é criado fica parado. Nada. Assim, nem, aqui o que eu trouxe pode, eu posso não ir lá, aí já conectando com o Gustavo, ir lá para a rede social, escrever um montão, que eu não vou fazer isso, e não quer dizer que parou por aqui, sabe? Até porque é uma coisa que me causou um impacto, né, um impacto físico de fazer, de pensar e tal, e também uma satisfação enorme, né, que é estar aqui com vocês, então isso gera esse entusiasmo. Mas eu, só pulando rapidinho para o Gustavo, que eu sei que a gente tem horário aqui, Gustavo, a sua reflexão, a sua provocação, pergunta, reflexão, provocação, assim, abre um caminho gigantesco que a gente podia continuar numa outra apresentação e, propositalmente, eu não coloquei nenhum exemplo de, tirando o último, né, porque ali para mostrar, para justamente fazer o contraponto do sucesso no LinkedIn, que é sempre o sucesso, o speaker, não sei o quê, que é o processo. Mas tirando o último, nenhum outro exemplo foi de post. Porque eu sinto, e aí concordo com você totalmente, independente de ser introvertido ou extrovertido, ou ser uma mistura, né, das duas, das duas, das duas características, a gente vive muito nesse lugar, né, de rede social, de marca pessoal, então quem nunca pensou em trabalhar com comunicação, com design, tem que fazer arte, tem que usar o canva, tem que postar, tem que criar, e como você bem disse, é um trabalho, é um trabalho a mais, e quem trabalha com isso sente muito, e quem não trabalha vai sentir, né, porque vai ter que entrar nesse universo para se fazer presente, para se fazer visto. E eu acho que tem outras formas, sabe? Então, por isso que eu trouxe o exemplo de como, sei lá, a página do Fred está performando no Google, são textos, né, é o suporte que ele escolheu para passar um conhecimento que talvez não seja adequado para as redes sociais, porque vai estar muito longo, mais analítico, mas isso não quer dizer que ele não está sendo, e às vezes até sendo mais visto, sabe por quê? A gente discute muito na comunicação esse ponto da casa alugada das redes sociais, né, que até coloquei no primeiro slide, ali no primeiro tópico. É a mesma coisa do, o que você faz com que você produza um trabalho? Se o seu trabalho acabar, se o drive sumir, cadê o que você produziu? É a mesma coisa com a rede social, com o Orkut. Ah, não, mas o Instagram está aqui com a gente há 10 anos. Se tudo acabar, o que você fez com o que você produziu? É claro que é um cenário mais apocalíptico, e a gente não está nem tão longe de viver sem redes sociais, mas eu acho que estarta algumas reflexões a respeito. Você mesmo falou sobre um site, né, site, blog, eu ia até brincar no meio da apresentação, falando que eu sou blogueirinha de blog mesmo, eu tinha blog no passado, porque é algo que é uma construção sua, em termos de estrutura também, é um repositório seu, e exatamente, tive flogão também em Fotolog. Então, mas é isso, o Fotolog acabou, e eu perdi todas as minhas fotos, e no fim a gente foca muito nesses suportes, se adequando a eles, eu não acho que a gente não deve, tá, porque eu trabalho com isso, mas é menos sobre a rede social, e a gente vai ter uma conversa que eu estou super ansiosa, né, para ela no fim do dia, mas mais contigo, sobre como você pode mudar o seu olhar para ver valor, e vendo valor, vendo ângulo, vendo perspectiva, como você pode tornar isso público. Eu sigo o perfil de Instagram que performa super bem, que não faz um reel, não faz um vídeo, não faz nem carrossel, é só o card e texto. Se você for, sei lá, conversar com quem mexe com a rede social, nossa, não, não posta mais isso, porque isso aí acabou, agora é tal forma, é tal dinâmica, é tal métrica, é tal frequência, mas existe uma fidelização de público ali, né. Então, enfim, o assunto é muito longo, mas eu amei a sua provocação, e eu sou muito da bandeira, inclusive dos introvertidos, assim, de que, nossa, não é todo mundo que precisa sair correndo para a rede social para se reafirmar, mas existem outras formas da gente construir essa marca, eu não gosto tanto, assim, dessa visão da marca, ela vai sendo construída, né, mas trazer o que você faz no trabalho de uma outra forma para fora do trabalho, mas para próximo de você, e ampliar isso, sabe? Ampliar realmente o que você produz em termos de Tiago do Gustavo Pimentel, sabe? E não Gustavo Pimentel para Avenue Code apenas, mas o Gustavo Pimentel, assim, ele como uma pessoa que pensa e que trabalha em tal área. Eu acho isso muito positivo, assim, e não tem nada a ver com trabalhar com comunicação e texto, sabe? E não tem nada a ver também com ser super seguido nas redes sociais. Mas, enfim, acabou meu tempo, chorando.